Este é o presidente do Banco Nordeste, Romero Rolim, que fechou o ano bem o balanço, mostrou isso, não presidente? Sim, nós fechamos o balanço bem, com quase 726 milhões no ano de 2018, mas o resultado que realmente a gente diz que é efetivo do banco são as 4 milhões e 500 mil operações que a gente contrata com os clientes de todos os portos, principalmente com o mini empreendedor, micro empreendedor urbano, esse é o resultado efetivo do banco, isso aí que a gente comemora. Presidente, Crédio Amigo e Agroamigo também saem do banco? Sim, são importantes, nossos principais programas são de microcrédito, isso aí que gera e faz desenvolvimento efetivo. Com relação a projetos agora para este ano, este semestre, o que é o Nebela Freitas? Sim, aí a gente vai continuar fazendo efetividade com esses projetos, com esses financiamentos, o nosso foco é o micro e pequeno produtor urbano, micro e pequena empresa, isso aí que é o nosso principal negócio. Em relação ao seu trabalho com o Paulo Verdes, ministro da economia, não é? Nós estamos mostrando os números para o governo, para o Ministério da Economia, isso é importante para credenciar cada vez mais o Banco Nordeste como efetivo banco de desenvolvimento da região Nordeste. Como é que você vê o movimento dos governadores, presidente da Assembleia, todos em defesa do PNB? O Banco Nordeste é um banco importante e todo o movimento e todas as informações são importantes para credenciar o Banco Nordeste e o principal movimento é mostrar os números, mostrar o trabalho, mostrar a efetividade do banco no desempenho da função da missão de desenvolvimento, de gerar desenvolvimento e fazer a sua missão com efetividade.